Boa noite a todos, obrigado por essa presença de todo mundo aqui, obrigado Lucas, Sara pelo convite. Enfim, eu começando a falar um pouquinho da minha história, eu tenho um trabalho num escritório de arquitetura, que é a Máquia Arquitetos, com Marisa Machado Coelho, onde a gente tem uma trajetória de projeto, projeto em várias escalas e várias naturezas já, desde a escala micro do objeto até a escala urbana. E isso tem nos levado, no decorrer do ano, a realizar alguns projetos de que a gente se orgulha bastante recentemente. A gente conseguiu, junto com a BCMF, fazer um projeto aqui para o Google, estamos fazendo já o segundo projeto para eles em São Paulo, e também trabalhamos aqui muito na parte cultural, enfim, com o Iotin e outros grupos. Mas, numa outra ponta, vem um interesse, uma curiosidade, que é um pouco, quase uma atuação não arquitetônica, que é um envolvimento em projetos de natureza mais coletiva, que começou com o convite do Laboratório Piraceno de Design, que é coordenado pela Heloísa Croco e tem aqui um participante de Belo Horizonte, que é o Marcelo Drummond, e me chamou para integrar o grupo desde 2006, e que são programas de aproximação de pessoas com alguma prática acadêmica, algum histórico de trabalho que se dá a partir de uma prática acadêmica, com pessoas que têm um saber tradicional, são artesãos, pessoas que estão no outro meio, e, com isso, esse programa promove uma troca de saberes. E isso também, mais recentemente, eu vim participar desse tipo de projeto, num contexto urbano, de favelas. Então, quando eu recebi essa proposta de responder a pergunta onde você vai morar em 2050, essa pergunta me pegou no momento que eu estou bastante envolvido com projetos na favela, no aglomerado da Serra. Então, achei interessante começar levando essa pergunta a algumas pessoas que eu já conhecia e outras que me foram indicadas, para ver essas visões que poderiam surgir de um contexto que, para a maioria de nós, ele é desconhecido, ele é, sei lá, meio instigante, mas, às vezes, meio assustador. Mas eu gostaria de mostrar para vocês agora o resultado dessa pergunta que foi feita para oito pessoas, nesse contexto específico, aqui do aglomerado da Serra. É que eu falo o Tia, o Tio Slust, tipo, transe, igual aqui, é uma viela e é mão dupla, ela viu que eu vou passar, ela saiu, fui na calma, aí o carro veio, e eu estou aqui na moral, porque na moral ele também, nem nem sei a atender, nem sei aonde que eu vou. Mas a gente se equilibra, se respeita, se cumprimenta e vai. Agora eu tô na cena geral, sabe que o mundo vai dar. É nóis, a vida de todo não vai seguir. Ninguém xingou, ninguém, eu fui na puta, eu primeiro, sabe? Não aconteceu o fluxo. Não, eu vou dar o dois no primeiro ano. Fizeram dessa, né? Não, não. Vamos dar assim. Não. Se eu for morar em Belo Horizonte, tem que ser numa favela. Se eu for morar numa cidade grande, tem que ser numa favela. Porque se eu for morar num interior, automaticamente vai ser uma periferia também, né? Afastado do centro, talvez. Mas o interior me atrai, o mato, o tempo que rende e tal. Mas o tempo que eu tiver que morar em cidade, eu vou morar na favela. Por quê? Porque na favela eu tenho segurança, na favela eu tenho liberdade, na favela eu tenho gestões compartilhadas, porque todo mundo conhece todo mundo. Então automaticamente você se torna responsável por ações imediatas, porque é tudo muito apertado, sabe? É parede com parede, o ônibus é muito cheio, o posto de saúde é muito cheio, os sacolões mais baratos são muito cheios também. Acaba que a gente convive muito e se responsabiliza um pelo outro. Assim, eu percebo que tanto do pessoal do morro quanto do pessoal do asfalto, há uma falta de conhecimento dos dois lados. Então, na verdade, a favela não é só violência, ela não tem tudo isso que as pessoas de fora não acham que tem, como só tráfico. Então a ideia é fazer com que a comunidade seja exemplo de cooperação, de atividades, de inovação, para que as pessoas também de fora possam reconhecer o potencial, possam conhecer todas as pessoas, os talentos que existem aqui dentro, para poder diminuir essa barreira, quebrar, na verdade, essa barreira, esse muro invisível que existe, esse preconceito. Tanto das pessoas de dentro da comunidade acharem que sempre haverá preconceito do pessoal do asfalto, quanto do pessoal do asfalto achar que nós não nos integramos, nós não merecemos estar participando das oportunidades que existem lá fora. Então, desde 2050, espero que eu vou estar com a idade bem avançada, espero que eu vou estar a água pura. Então, a favela é um espaço dentro da cidade, assim, muito intrigante, né, pela visão que é criada, né. mas eu, assim, quanto uma pessoa que não nasceu na Serra, já morei em outros bairros, assim, eu considero aqui o melhor lugar que eu já morei, né, assim, onde ficar as pessoas são mais vivas, né, mas tem mais verdade, eu acredito muito na verdade, assim, aqui a favela, aqui, né, tem que ensinar a verdade das pessoas, o que é a verdade, assim, no nosso país, assim. Minha casa tem muita planta, tem galinha, tem pato, tem gato, tem passarinho, então, eu preciso disso para viver, então, se não for aqui, vai ser um lugar onde eu possa continuar vivendo assim, nesse mesmo modo de vida. Eu acho que o que a gente mais tem a ensinar para o resto da cidade, é a cidade aprender e apreender que nós não queremos esse modelo de cidade para nós, nós não queremos que eles tragam para nós os prédios, nós não queremos que eles tragam para nós as avenidas, nós não queremos que eles tragam para nós o asfalto, nós queremos que o que nós temos seja melhor utilizado, nós não queremos encher a favela de carro, então, nós não precisamos de avenida, nós queremos que as pessoas continuem fazendo o que sempre fizeram, que é transitar pela favela a pé de bicicleta, que é o que elas menos conseguem fazer hoje, por causa da bendita cidade formal que tem que vir fazer, favela, bairro, nós não precisamos disso, gente, nós precisamos é que vocês venham conhecer o nosso modo de vida, para depois vocês refletirem sobre o de vocês que moram nas outras partes da cidade. Em termos de governo, eu vou ver pelo que eu entendi até hoje, eles fazem uma reforminha no beco, uma escadinha no outro beco, para gastar o resto do arromba que eles fizeram lá, e em termos da sociedade, aqui é um ajudando o outro, um bate a laje, chama o outro para ajudar, o outro vai bater a laje, chama o outro, o outro para ajudar, e um vai somando com o outro, quem não tem, é sempre ajudado aqui na comunidade, entendeu? E não tem essa de militância, só concordância e união. A cidade onde eu quero morar é a cidade onde a gente está, independente do lugar, seja na favela, ou no centro, ou em qualquer lugar. A cidade 2050, onde eu estarei, é uma cidade livre, onde a gente pode transitar, independente de classe social, ou de raça, ou de cor, ou de orientação sexual. É uma cidade onde gay seja amigo de preto, que preto seja amigo de branco, ou de branco. Foi ou não foi? Pretendo continuar morado aqui. Por quê? Porque aqui eu gosto daqui, aqui tem facilidades que a gente encontra, o pessoal é super amigo, tipo assim, são vizinhos que se tornam até como uma família mesmo. A favela tem para ensinar para o resto da cidade, que aqui não existe só violência, aqui também tem muitas coisas bonitas. E aqui também, as crianças, elas têm liberdade de ficar livres, brincando, não correm risco de serem atropeladas, né? Porque, afinal de contas, as pessoas respeitam, né? Então assim, menina que gosta de saltar pipa, de jogar bola, né? Uma coisa boa, que é isso também, que às vezes, é diversão para eles. Aqui no morro, assim, tudo para as crianças é diversão. Bom, tipo, uma questão que a gente já tem ensinando lá fora, é essa questão do respeito. porque a gente chega num lugar, a galera já fica assim, que isso, favelado, favelado, não esqueci, não sei o que. Aí quando vem a gente dançando lá, a gente começa a quebrar, né? A gente dá uma amassada, todo mundo olha diferente, fala assim, que isso, eles dançam, não, ele dança, vamos lá, vamos lá conversar com eles lá. Aí vem conversar com a gente, puxar no assunto, entendeu? É aquele, é aquele de um braço inconhecido. Tipo, a pessoa olha para a gente com o olhar, aí depois que vê que a gente é totalmente diferente daquilo que ela pensa, aí ela muda, né? Acho que devia ser mais básico isso. Olhar todo mundo com o olhar igual. Porque essa é muito simples. Bom, e foi, para mim foi interessante assim, ver o resultado dessas conversas, né? Eu ter, porque é claro que as conversas elas foram bem longas e sempre tinham, depois da pergunta, vinha outras e eu acho que foi bem interessante para ver como esse lugar, especificamente o aglomerado da Serra, ele tem, ele tem esse, ele carrega essa ideia de desconhecimento, né? Dessa, eu acho que todo aglomerado acaba tendo, toda área da cidade que a gente julga a princípio como um lugar muito perigoso, inacessível, né? Mas ele vai nos apresentando uma série de questões que põem em xeque, assim, o nosso próprio modelo de vida, a nossa forma de pensar a cidade, né? O que a gente acha que está funcionando muito bem na cidade. Então, por exemplo, quando a gente pensa na questão da habitação, né? A gente imagina que está, enfim, que a gente tem que tratar as nossas, os nossos lugares de habitar cada vez mais isolados, mais fechados, mais protegidos, porque existe algum risco, né? Que a cidade oferece, mas quando a gente vai para um lugar como esse, a gente vê que existe um sentido de coletividade, de proteção, de um poder de vizinhança que permite que as pessoas deixem a porta aberta, que as pessoas cheguem e visitem uns aos outros, enfim. Isso pensa na habitação, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem também essa questão toda das gestões, que a gente pode ver ali no caso do Tiago, né? Que tem um projeto simplesmente inesperado dentro desse contexto, que é o Ruts Ativa, que é um projeto de gestão ambiental que você chega ali, você tem primeiro um choque, assim, porque é um microclima que tem uma temperatura totalmente diferente, você tem uma ambiência inesperada ali naquele contexto, e ali eles estão desenvolvendo uma série de práticas ambientais e pulverizando essas práticas na comunidade, ou seja, a coisa naturalmente vai sendo assimilada pelos vizinhos, os vizinhos levam os resíduos orgânicos, eles fazem a compostagem, eles cuidam de uma horta comunitária, eles produzem alimento, distribuem alimento, vendem no resto da cidade, quer dizer, tem exemplos ali de modos de gestão que podem muito bem funcionar em outras áreas da cidade, que a gente percebe que, na verdade, não são. A gente vê espaços públicos na periferia da cidade que não tem essa atenção, esse cuidado, a prefeitura, às vezes, não dá conta de cuidar de tudo, e se houvesse uma lógica de participação como nesse exemplo, esse espaço poderiam, efetivamente, ter uma vida muito mais interessante, né? Do ponto de vista da questão viária, por exemplo, a gente viu a Flor falar dos problemas desse tipo de intervenção mais brutal, né? Mais incisiva, que foi a do Vila Viva, que criou uma espécie de fissura urbana, separando com uma grande avenida uma série de percursos de pedestres, que hoje já estão muito dificultados, né? Eu acho que isso não invalida os projetos, né? A ação de arquitetos, a ação do poder público, de políticas públicas, mas que têm que ser, na verdade, bem engendradas, né? Eu acho que o caso da Colômbia, o caso de Medellín, é muito, eu acho que contundente para exemplificar como isso pode acontecer de uma forma positiva, porque ele parte de uma ação sistêmica proposta, a princípio, pela questão da mobilidade e acesso, então parte de uma condição de acesso a áreas da cidade que eram anteriormente dominadas ou controladas por algum tipo de poder, que não o público, né? e que, a partir do momento que se cria essa teia de acesso de mobilidade, que se inserem ali espaços públicos de muita qualidade, né? Independente do contexto mais pobre possível em que isso é feito, essa conjunção, né? de transporte e uma inserção de núcleos de educação, de cultura, de esporte, ela, por si, dá conta de subverter toda a lógica da separação que existe entre essas áreas e o restante da cidade. Então, acho que a reflexão um pouco aqui é nesse sentido, é de pensar que a cidade é um ecossistema onde as partes se interrelacionam, elas dependem umas das outras, né? Mutualmente, a gente tem que pensar a cidade como um todo e tem que saber entender os potenciais e as particularidades de cada lugar. Eu acho que esse é um ponto de partida que eu acredito para tornar a cidade mais interessante, né? Mais diversa e aí a gente vai querer morar nela em 2050. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Fáculo Guerra. Eu venho de São Paulo. Em São Paulo, eu vou me levantar porque eu estou me sentindo em um banquinho aqui. A cadeira está um pouquinho baixa. E meu trabalho em São Paulo, ele consiste. Primeiro, eu sou argentino, cheguei em São Paulo muito cedo, com cinco anos de idade. Meus pais eram comunistas. Meu pai era comunista e fugiu daqui na década de 60. para ir para a Argentina. Ali nascemos eu, meus irmãos, e a gente voltou aqui em 80, quando foi a Anistia. E eu sempre, para mim, São Paulo sempre representou uma âncora de identidade, porque quando eu vim para o Brasil como argentino, no auge da disputa futebolística entre Brasil e Argentina, os argentinos eram um pouco estilizados no Brasil na década de 80. Então, eu não conseguia me agarrar à identidade de brasileiro. Eu não gostava de samba, de futebol, não conseguia me ligar com a identidade do brasileiro, mas eu me liguei com a identidade de São Paulo do Centro, especificamente. E eu sempre me perguntei por toda a minha vida o que era ser paulistano, porque São Paulo, todos vocês têm uma imagem um pouco difusa sobre São Paulo, que é uma cidade caótica, que é a cidade do grafite, do trânsito, que é uma cidade interessante, porém impenetrável, que se você chega em São Paulo, você fica completamente perdido. essa é a primeira São Paulo, São Paulo mais superficial. Só que São Paulo é feita mesmo meio como um papiro, um palimpsesto, uma cidade que vai se construindo em cima de outras cidades. E se você escava a São Paulo da maneira certa, se você entra em São Paulo através de um paulistano, isso é importante. São Paulo não é uma cidade de paisagem natural como o Rio de Janeiro é. Nosso Nemesis, que é Rio de Janeiro, é uma cidade que a gente chama de plana. Ou seja, se eu pensar no Rio de Janeiro, imediatamente algumas imagens mentais pulam na minha mente. Eu penso em Corcovado, Bondinho, Cristo Redentor, eu penso na Zona Sul, eventualmente eu penso na Terra do Flamengo, eu consigo fazer um mapa psicológico, psíquico do Rio de Janeiro. De São Paulo, eu não consigo fazer. É uma cidade que com 20 milhões de habitantes, a gente tem, talvez, três cartões postais, o MASP, a Ponte Estalhada, que para mim é um absurdo que aquela ponte seja um cartão postal, o Parque do Ibirapuera, talvez, e acho que é isso. Então você não consegue decodificar São Paulo, você precisa, para destravar São Paulo, um paulistano. Eu vou explicar tudo isso que eu estou dizendo aqui, por que eu estou falando sobre isso, porque eu vou falar da cidade de 2050. Então, para você conseguir acessar São Paulo, você tem que encontrar um paulistano, se ligar nesse paulistano, e esse paulistano vai te mostrar a cidade. Caso contrário, você fica completamente perdido naquelas dobras que São Paulo tem. Então, enquanto o Rio de Janeiro é lisa, São Paulo é feita de dobras. E cada bairro, ele cria uma identidade própria. Então, a gente em São Paulo sofreu muito, especialmente, com o militarismo da década de 70. A cidade da década de 40 e 50 foi basicamente arrasada, a gente passou por um desenvolvimentismo muito grande, que foi quase uma metástase, e ali se rasgaram viadutos, se construiu uma cidade sobre uma outra cidade que existia desde o século XIX e que, enfim, foram cometidas atrocidades urbanísticas, cartões postais da cidade foram derrubados para se colocar um viaduto em cima. Um caso, por exemplo, do mirante 9 de julho, que eu cuido, ele foi decapitado para construir um viaduto que vai do nada a lugar algum. Isso tudo aconteceu porque o eixo fundador de identidade de São Paulo era o bandeirante, que basicamente é o genocida que chega num determinado lugar, dizima a população local e extrai a maior quantidade de riquezas possíveis daquele lugar. O que está na bandeira da nossa cidade é o nome do Codu, que é Não sou conduzido, conduzo, que é um lema bastante violento para dizer o mínimo. Então, São Paulo nunca foi uma cidade de sociabilidade. Quando alguém olha de fora para dentro, a gente é piada, né? São Praia de Paulistano Shopping Center, São Paulo é túmulo do samba, Sonho de Paulistano é pousada na Bahia. Então, a gente, do olhar de fora para dentro, era uma cidade que vivia e sempre viveu em bolhas, protegidas por muros, ou pelo condomínio fechado, ou pelo shopping center, ou pelo carro. Só que, de cinco anos para cá, a gente começou a destravar uma outra cidade. E essa cidade que está se destravando, um pouco por conta da imaterialidade dos tempos que a gente está vivendo, quando eu falo de imaterialidade, vocês sabem do que eu estou falando, de Uber, Airbnb, enfim, dessa não necessidade de você preencher o seu vazio existencial através do consumo, mas através, sim, de um propósito que vem de uma geração que hoje tem 20 anos e não da minha geração de 40, um pouco por causa disso, a cidade começou a ser destravada para as pessoas. Foi uma cidade que começou a viver em função das pessoas e não só em função do capital. Então, São Paulo, que era uma cidade que tinha um trânsito infernal, de repente, virou uma cidade onde é possível andar de bicicleta, onde começou-se a utilizar o transporte público, onde as festas mais legais saíram dos clubes e foram para as ruas ou para as fábricas abandonadas ou para os espaços públicos, onde era uma cidade que até cinco anos era caríssimo para se visitar. São Paulo, até cinco anos, eu me lembro que conversa de elevador era como é caro jantar em São Paulo. Hoje em dia, você tem uma gama de possibilidades de comida de rua autoral e barata que é inacreditável, onde agora começa um outro movimento de, em vez de você redimensionar o centro, toda essa redimensão que eu estou falando partiu desse redimensionamento de identidade. Então, a gente está saindo de uma identidade que é do bandeirante, do extrativista para uma identidade onde o centro novo da cidade passa a ser um eixo de produção criativa. Então, a gente vai, mais uma vez, a gente tem 15 minutos, então eu estou atropelando uma coisa em cima da outra, mas a gente está saindo da identidade dos bandeirantes e indo para a identidade dos modernistas, que é um outro grande legado que a gente produziu em 1922 e que a gente absolutamente esqueceu dos modernistas, que um dia tiveram seu berço ali onde hoje é o máximo. no Belvedere, Trianon, enfim, naquela região da Paulista. Então, a cidade está passando por um redimensionamento de identidade muito forte e isso, a gente vai precisar de um certo distanciamento histórico para entender tudo isso que está acontecendo com São Paulo hoje. Mas, nesse exato momento, o centro e outras regiões, agora a periferia está começando também a ter esse tipo de movimento de expansão de identidade, são grandes tantos de batalha. De um lado está o capital que tenta se apropriar desse centro cool, que era um centro abandonado até pouco tempo atrás e está transformando aqueles espaços, aquele território num espaço de plataforma para lançamento imobiliário. E, por um outro lado, uma resistência criativa que vem de empreendedores, pequenos artesãos, pequenos empresários, que estão encontrando nesse centro abandonado uma âncora para os seus negócios e para a criação de redes e de comunidade. Digo isso porque é impossível você pensar no futuro de uma cidade, como vai ser a cidade de 2050, se você não der um passo atrás e perguntar como vai ser o humano em 2050. Porque a cidade está sempre a serviço do humano. Então, eu fico me perguntando e falar sobre o humano na década de 2050 é um exercício de futurologia. Então, se eu tiver... Eu estava me perguntando pô, falar do humano em 2050, quais são os fenômenos que estão acontecendo agora que vão se acelerar? Porque fazer futurologia é diferente de fazer ficção científica. Eu amo ficção científica, então eu entendo exatamente a diferença entre uma ficção científica que é puramente fantasiosa e uma que é especulativa, que encontra... Black Mirror, por exemplo, é um bom exemplo de ficção científica especulativa. Eu acredito que quase todos aqui viram essa série. Quem não viu, por favor, veja, porque ela é incrível. Então, você pega uma tendência no presente e expande ela e acelera ela para o futuro. Então, se a gente está vivendo mudanças climáticas que a gente já começa a perceber alguns indícios de mudanças climáticas, será que essas mudanças vão acabar se acelerando a ponto de cidades litorâneas ficarem submersas? A gente tem um êxodo para o interior e cidades como São Paulo, Belo Horizonte, cidades que estão afastadas do mar vão receber um êxodo muito grande de populações que vivem em cidades litorâneas e a gente vai ter uma infraestrutura que não vai suportar esse êxodo de cidades litorâneas? É uma possibilidade. Esse humano de 2050, se a gente vive numa era onde eu, por exemplo, eu trabalho com uma mochila nas costas, eu já não posso me dar o luxo de ter um escritório, eu nem quero mais ter um escritório. Se a gente vive numa era onde a gente trabalha de qualquer lugar e a gente forma redes que são redes voláteis o tempo inteiro, será que a gente vai precisar dormir no mesmo lugar? Quem aqui que tem 20 anos sonha em ter a casa própria? Que era a narrativa de quem tinha 40 anos. Ter a casa própria, trocar de carro a cada 2 ou 3 anos, um ano viajar para a Europa, outro para os Estados Unidos. Quem ainda compra essa narrativa? Quem ainda que vai virar escravo de uma corporação para ser assalariado? Quando esse trabalho tal como a gente conheceu está cada vez mais redimensionado, está cada vez mais escasso, quem que vai querer se aprisionar numa corporação para ter uma casa própria, para comprar o seu próprio apartamento, para comprar essa narrativa que pertenceu aos nossos pais? Será que a gente não vai acelerar, sair do aluguel e de repente pagar uma assinatura e poder morar em diversas casas o tempo inteiro, como a gente faz hoje por exemplo com o Airbnb? Será que a gente vai viver numa só casa ou será que a gente vai ter uma mochila? Certas tendências eu estou vendo também acontecerem agora, eu estava até contando para ele quando a gente estava me buscando no aeroporto. Eu fui viajar para o Chile e eu fui com uma mochila, fiquei 10 dias no Chile quase, no deserto da Atacama, porque eu encontrei uma camiseta sueca, que é incrível aliás, que o tecido dela é enredado com prata, então é um tecido que é uma trama de algodão e prata, só que a prata é bactericida, então você pode usar a mesma camiseta por uma semana. Eu sei que soa meio nojento falar isso, mas eu realmente tecei a camiseta do último senhor e não funcionou. Então, será que a gente vai precisar lavar roupa todo santo dia? Até que ponto você lavar roupa todo santo dia não impacta o ambiente de uma maneira como que não é mais possível nos dias de hoje? Será que a gente vai precisar, os deslocamentos vão ser, já que a gente não vai ter carro, isso para mim já é uma verdade absoluta, a gente vai ter uma frota de veículos autônomos. Será que a gente vai precisar dormir oito horas? Tem uma outra coisa que está acontecendo que é o ponto de convergência, inteligência artificial, nanotecnologia e biotecnologia. Será que a gente está se modificando? Já se usa, por exemplo, o microdosing de LSD em palo alto para você conseguir destravar teu potencial criativo. Será que daqui a pouco ou então mesmo tem startups como aquela que faz comida em pó, Soylent. Para você não precisar comer, o Soylent é um produto em pó que você mistura com a água e ele tem todos os nutrientes necessários de uma refeição rica em carboidratos, proteínas, lipídios e vitaminas as necessárias para uma refeição completa. Só que você faz como se fosse um shake e essa é uma startup. Para quê? Para acelerar o momento da... Será que a gente vai precisar comer três, quatro, cinco, seis vezes por dia? Até que ponto a gente vai começar a transformar nossos próprios corpos para que de repente a gente não precise comer seis vezes por dia. Tudo que eu estou falando não é ficção científica, isso é especulação. A gente já começou a transformar nossos corpos. O corpo que vai ser a última fronteira, mas então eu acho que para você pensar na cidade de 2050, antes você precisa pensar no corpo de 2050. A gente está percebendo acelerações cada vez mais exponenciais da maneira como a gente está conduzindo ou está lidando com o nosso próprio corpo. Então, é muito difícil responder essa pergunta porque eu não sei como vai ser esse corpo, eu não sei como vai ser, como essa cidade vai se relacionar com o humano. Mas, uma coisa é certa, a cidade, ela não é mais um território apenas, ela é um fator importantíssimo de identidade, como a gente viu nos vídeos que você mostrou agora há pouco. aquelas pessoas que não querem sair das suas próprias comunidades, não importa se a gente chama de favela, porque eles não veem o meio de existir, eles não têm em comum conosco a mesma maneira de ver o que é existir dentro de um território. Então, o que a gente julga que são os confortos de morar em um apartamento, de ter uma garagem, de ter o seu próprio carro, eles não são necessariamente divididos por quem mora em uma comunidade, onde tem um senso de pertencimento, tem um senso de você conhecer o vizinho do teu próprio nome, tem um senso de você pertencer e da tua identidade se expressar através daquele território. Então, eu acho que quando a gente for falar e quando a gente for pensar nessa cidade de 2050, antes a gente tem que pensar nesse humano de 2050. Eu joguei um monte de probabilidades e de ideias aqui, porque eu acho que é isso, a gente vai ter que brincar com esses futuros possíveis a gente não sabe nem se, eu particularmente me encontro um pouco pessimista nos dias atuais, eu não sei nem se a gente vai existir como espécie em 2050. Se a gente continuar lidando com o nosso planeta tal como estamos lidando no momento atual, eu sei que da maneira como a gente lida com os recursos naturais, da maneira como a gente lida com o outro, especialmente em tempos tão extremistas e tão extremos como esses que a gente está vivendo, esse modo de vida ele não vai perdurar até 2050. Essa é uma certeza que eu tenho absoluta. a minha filha ela não vai ter o mesmo tipo de relação com o entorno que eu tive na minha infância ou que vocês estão tendo agora. Então, essas relações de excesso que a gente tem, de você pedir umas coisas que começam a me revoltar, pedir delivery, por exemplo, onde cada garfo, cada talher vem embalado por um pedaço de plástico e o sal vem por um pedaço de plástico e você pede um suco e vem um canudo que você precisa de um canudo. Para para pensar num canudo. Um canudo é um absurdo. Um tubo de plástico para você sorver um líquido como se você tivesse dois anos de idade. O canudo é... A gente deveria se revoltar com o canudo. E isso vai depois vai parar na barriga de alguma baleia ou alguma coisa religião. Então, a maneira como nós da elite lidamos com esse excesso, com esse mundo de excessos que a gente está vivendo hoje, eu tenho absoluta certeza que ele é insustentável até 2050. Então, acho que a gente vai ter que dar um passo atrás, vamos ter que perder um pouco de privilégio, vamos ter que viver numa era de austeridade, a gente vai ter que viver com menos, isso vai doer, especialmente para nós da elite, brancos, de classe média ou elite alta, porque perder privilégio é muito dolorido. Mas, se a gente não perder um pouco dos nossos anéis, provavelmente a gente vai perder os ganhos. Então, pensar nessa cidade de 2050, pensar em políticas de compartilhamento, pensar em austeridade, pensar em uma vida mais minimalista, numa vida mínima, pensar em economia de recursos ou otimização de recursos, é para esse campo que eu estou indo. Quando me fizeram essa pergunta, foi esse, esse futuro que talvez seja mais da comunidade, da favela do que da cidade grande. Eu acho que eu visitei, por exemplo, a Índia recentemente e as cidades parecem grandes comunidades, parece Grajaú, que é uma comunidade que a gente tem em São Paulo. Às vezes eu fico com um pouco de receio de nós aqui do centro falarmos de favela, porque quando a gente fala de favela, a gente faz juízo de valor em cima da palavra. então eu não gosto de favela, todas as vezes que eu falo de favela me soa estranho, mas parecia uma grande comunidade de periferia. Nova Delhi parecia uma grande quebrada, uma quebrada infinita. Talvez as cidades no futuro sejam muito mais parecidas com a comunidade que a gente tem hoje do que com o Manhattan, por exemplo. Bom, são algumas digressões que passaram pela minha cabeça. Obrigado por ter com vocês. Bom, boa noite. Eu, depois de tudo os falas, ainda tenho vontade de mudar, eu queria falar um pouco, mas não dá tempo de entrar em diálogo, mas a gente é logo depois. quando eu vi essa pergunta, eu fiquei provocada e lembrando o que os arquitetos há muitos anos já estão falando desse viver em 2050, seria, ou sei lá, o futuro. A gente lembra dos Jetsons e de outras utopias, mas eu resolvi trazer duas utopias que eu gosto muito e que durante o meu tempo na escola eram duas utopias que eu achava assim, não, olha, por que a gente não faz isso? E o que eu resolvi trazer para vocês hoje eram essas duas utopias e a gente pensar assim, como que depois de eu sair da escola eu comecei a pensar por que isso não é possível, não é viável e assim, o buraco é mais embaixo. Então, não adianta só a gente ficar imaginando imagens de um mundo melhor ou de incorporação das tecnologias ou cidades super mirabolantes sem pensar no modo de produção e na desigualdade social e na sociedade patriarcal que a gente vive, que eu acho que são os três grandes problemas. Então, a ideia é nem passar rapidinho pelas duas utopias, são várias, mas eu acho que tem duas que eu acho que são bem interessantes, que é uma primeira então a primeira eu estou aqui do final dos anos 50 do Jhonny Friedman e o legal assim, ele tem uns desenhos bem esquemáticos mas é interessante assim, eu escolhi alguns para a gente ir passando por eles, esse daí, por exemplo, ele está trabalhando com a ideia de juntar no mesmo lugar a possibilidade da vida das pessoas, de um aglomerado de gente com a agricultura e você está falando no final dos anos 50 que isso não estava sendo pensado essa junção ainda agricultura urbana esse tipo de coisa era impensável industrialização era o morte então pensando em juntar isso se é possível ter uma cidade para 7 milhões de pessoas assim, trabalhando com esse ajuntamento e tudo acontecendo junto então ele vai pensar aí, propor umas estruturas sobre as cidades que são pontes cidades-pontes essa estrutura espacial que ela chega em cima das cidades somando a cidade e criando uma espécie que ele vai chamar da mobilidade cidades móveis e ele vai estar questionando toda a lógica modernista a lógica da produção em massa e como que a gente consegue ampliar a mobilidade aí claro não pode faltar trabalhar isso como uma utopia para Nova York ou para Paris e como que isso podia ser funcionar com formas diferentes e as próprias pessoas propondo ou seja se tem um individualismo dentro de uma lógica coletiva e muito em cima de não deixar para um grupo pequeno de pessoas decidir como todos vão morar e todas as pessoas poderem de certa forma construir essa cidade juntos então você tem essa sobreposição a mobilidade funcionando meio junto aí e tal e a segunda utopia é dos anos 60 em diante que é Arquigram que é esse grupo inglês todo mundo deve ter ouvido falar já isso não é uma lógica utópica mesmo eles propunham aí e aí o que eu estou trazendo são os projetos que eles vão trabalhar assumidamente como utopias e eles se colocavam como uma junção de arquitetura e telegrama de uma rapidez trazendo assumindo a tecnologia como um grande benefício para a humanidade a gente não vai poder viver sem isso e a gente tem que incorporar isso e aí eles vão trabalhar o nomadismo o fantástico e essas são as cidades caminhantes as walking cities que elas podem estar em lugares sem nenhuma infraestrutura né tipo uma montanha no mato ou em nova york ou em qualquer tipo de outras cidades as plug in cities que são você tem uma estrutura que você vai plugando os seus módulos acopláveis ou as cidades instantâneas que elas servem também para o entretenimento para você ter outras camadas na cidade que elas vão ser camadas sobrepostas e trabalhando com o que existe assim os apelins balões e sempre trabalhando com uma ideia lúdica e eles trabalhavam com muita colagem então eram coisas possíveis existentes mas ao mesmo tempo numa lógica de que não tinham sido colocadas juntas antes né então é mesmo só para ilustrar assim essas duas lógicas isso também mais ou menos na lógica do Friedman como que você pode trabalhar com as cidades e os espaços abandonados existentes e a crítica é muito pesada ao modernismo a cristalização dos modos de vida e como que a gente pode abrir possibilidade numa lógica de pontes e espaços inóspitos e uma cristalização de modo de vida como que a gente pode trazer outro modo de vida mas ainda propunha um modo de vida muito fechado e meio apartado da vida cotidiana dos cidadãos né e aí é uma junção do walking city com plug in city com as cidades instantâneas enfim era como se fosse uma utopia de tudo isso junto mas a pergunta é a gente quer morar assim né a gente quer isso e mesmo que essas coisas todas fossem dar certo ou que fossem funcionar a pergunta hoje é qual que é essa utopia contemporânea a partir de 2017 o que seria isso né e por que que isso são utopias então o que que está sendo produzido hoje está muito ligado ao nomadismo isso é um escritório de um empreendedor uma empreendedora com um designer italiano e que essa ideia de abrir temporário é outro abrir temporário também que é de um espanhol então começa a brincar com isso esse grupo italiano também trabalha com essa ideia de engenharia do lazer então a gente tem é essa mochila que é meio um guarda roupa gavetas estante de livros e esses mini módulos quer dizer mas ainda assim a gente fica é isso que vai resolver essa cidade ou no outro extremo assim essa ideia do rururbano da gente conseguir trazer de volta para a vida urbana ou para a vida da cidade trazer um pouquinho do campo e ter essa junção manter a densidade mas ao mesmo tempo a gente está com a produção da nossa alimentação e isso está ficando cada vez mais presente no horizonte e a pergunta é por que essas coisas elas não se realizam quer dizer por que elas são utopias porque elas não se realizam e por que elas são excludentes porque todas elas de certa forma elas excluem uma parcela grande da população e aí são os três pontos que eu acho que são relevantes para a gente discutir que é desigualdade social sociedade patriarcal e o modo de produção capitalista essa imagem eu acho ela muito marcante de a gente pensar como que a gente produz o nosso espaço o espaço ele é produzido basicamente com essa lógica dessa separação a gente fecha o olho para a desigualdade social um lado a população que mora do lado de lá ela serve a população que mora do lado de cá raramente ela almeja igual a Moculã mostrou viver ou ter esse tipo de vida mas ao mesmo tempo ela almeja várias coisas que estão presentes nesse tipo de vida tem uma a desigualdade social no Brasil especificamente ela é brutal e acho que no resto do mundo ainda que em algumas cidades ela não seja brutal mas ela é brutal da cidade para as outras da periferia do mundo então se ainda que não seja reproduzida no micro contexto de uma cidade ela é reproduzida entre cidades então para uma cidade ser muito boa tem outra que não está sendo quer dizer que está pagando para aquilo ali poder acontecer então assim isso é um dos grandes problemas então na desigualdade social eu acho muito interessante o Gessé Souza que é um sociólogo que fez uma pesquisa existência no Brasil e ele mostra que não é um problema só econômico financeiro é um problema de capital social e cultural também e essa desigualdade ela tende a ampliar e muito se a gente não começar a pensar nisso e a tentar produzir na nossa cidade de outro jeito assim né e o outro problema que é a sociedade patriarcal para a gente entender melhor onde eu estou querendo chegar é assim vamos pegar o exemplo dos três momentos assim ou as três ondas feministas a primeira onda é aquela que a mulher precisa de ter voz então tem todo o movimento para pelo voto né sufragio universal e tal então tem esse primeiro momento de conquista então conquista se o voto ainda assim ainda está a uma distância quilométrica de qualquer tipo de igualdade e aí depois começa uma batalha gigante que o exemplo é a grande greve de 1968 que tem na Inglaterra e que em 1970 as mulheres que trabalhavam na Ford e em 1970 a Inglaterra tem a primeira lei do mundo de igualdade salarial né então isso é uma conquista muito grande muito interessante só que qual que é o problema a gente continua como tomando tipo assim a mulher passa a tomar o lugar do homem e trabalhar na mesma lógica patriarcal que é manter toda a hierarquia modelo de representação e não valoriza as diferenças e um terceiro momento que ele é muito discutido mas pouco concreto é quando as mulheres começam de fato a não ficar nessa disputa de toma o lugar do homem e vou fazer o que o homem fazia mas de valorizar a diferença e aí não é a mulher entrar no poder e fazer isso é qualquer pessoa então se muda uma lógica de uma sociedade machista para uma sociedade da diferença independente de ser mulher ou homem ou quem tiver no poder né então essa mudança ela é fundamental porque assim quando a gente fala da conquista do voto no caso da produção do espaço a gente está falando assim do coitado lá do pobre que consegue sua casa na favela sua casa na ocupação mas a gente continua reproduzindo todos os mecanismos de produção capitalistas né do espaço quer dizer a gente está alimentando isso ainda mais e a gente não está conseguindo chegar nem no momento que a gente tem essa igualdade aí e muito menos no momento da diversidade poder realmente aparecer e ser feita na cidade então do ponto de vista do modo de produção capitalista dos espaços da cidade eu acho que um ponto crucial é a gente pensar assim o espaço da favela qual que é a grande vantagem ele é todo produzido a partir de uma lógica de valor de uso né ainda que o espaço possa ser vendido ele não foi feito para isso ele é feito ele tem valor de mercado mas ele é feito com base no valor de uso e os espaços da cidade não os espaços da cidade eles são feitos para serem vendidos né e aí o que acontece aí tem uma distinção que eu acho importante assim mercado especulação ou modo de produção mercado é um expediente de troca é um lugar de troca e venda de compra e venda de distribuição especulação é um expediente improdutivo e o que importa mesmo é o modo de produção que na verdade o que está sendo produzido é colocado no mercado e aí isso vai gerando uma espécie de bola de neve e a dinâmica vai acontecendo e a gente fica cada vez mais com a moradia como mercadoria e como investimento e não como valor de uso então assim a gente tem um foco muito forte no valor de troca e o que acontece com isso é que a gente tem uma espécie de modelo de financiamento das moradias que é totalmente conservador e ele é baseado em padrões que são seguros para serem colocados no mercado e o que eu acho muito impressionante se a gente for olhar no Brasil esses dados são de 2005 que são os dados da fundação João Pinheiro e em 2010 eles têm uma mudança mas é uma mudança que eu acho que é uma grande distorção porque é quando a gente tem uma espécie de um boom está uma espécie de um céu de brigadeiro no Brasil assim que imediatamente depois do outro desse centro de 2010 ele começa a cair de novo e eu imagino que a diferença hoje esteja muito mais próxima dos dados de 2005 que os de 2010 então a diferença não é tão enorme mas dá para a gente ver com mais clareza assim então no Brasil em 2005 faltavam 5.800 5.890.139 moradinhos ou seja o déficit era esse e tinham uma vacância ou seja imóveis vagos absolutamente vazios e fechados não é nem essa segunda casa ou coisa do tipo é um estoque muito maior então a gente tem uma sobra é isso por que então e na região metropolitana de Belo Horizonte mais ou menos a mesma coisa mas se tem essa sobra por que então que não está tudo resolvido porque ele não tem uma mobilidade e as pessoas tem casa e o que acontece é que a gente tem 90% desse déficit ele está concentrado em famílias que ganham 0 a 3 salários mínimos e 58% das vagas são acima então em regiões de renda acima de 3 salários mínimos ou são imóveis acima dessa renda o que inviabiliza o que a gente chama de uma cadeia de vacância acontecer que é a pessoa que está imediatamente na fila pega aquela casa a gente tem um buraco e não tem uma cadeia de vacância então a gente não consegue ocupar esses espaços e a vacância ela funciona basicamente de dois modos que é um pessoa os grupos abandonam tipo centros de Belo Horizonte teve uma época que os grupos saíram para morar em regiões que estavam sendo verticalizadas por que? teve um aumento potencial construtivo de alguma área aumentou o preço da terra indústria imobiliária e aí essa área periférica imediata ela é ocupada com moradias verticalizadas e de mais alto custo e aquele grupo que morava na área periférica imediata ele é de certa forma expulso vai para uma área ainda mais longe e isso vai produzindo vacância porque a gente vai deixando um rastro de imóveis vagos e tem também o entesouramento no espaço que é o cara que comprou aquele apartamento naquela outra área e mudou para lá e deixou o imóvel para trás ou o cara que simplesmente comprou para investir então a produção ela está sendo sempre pautada pelo valor de troca ainda que a pessoa vá morar ali ela tem essa espécie de segurança que aquele imóvel há uma mercadoria que ele pode trocar no mercado então o modo de produção capitalista valoriza isso e a inexistência da cadeia de vacância e o que eu queria procurar para a gente pensar é assim como a gente vai morar em 2050 se a gente pensar uma utopia realizável levando em conta uma diminuição da desigualdade social uma espécie de questionamento no mínimo dessa sociedade patriarcal e pensando que moradia não é mercadoria que moradia é uma coisa que tinha que estar acessível para todos é pensar assim a lógica do viver bem pensar que tem que ter coletividade e individualidade liberdade individual e coletiva valorizar as diferenças tanto de pessoas quanto dos tipos então a gente não pode ter só um modelo padrão para todo mundo ter que morar mas você pode ter uma diversidade de coisas e as pessoas se eu vou morar depende do tempo que eu quero ficar no lugar onde que eu trabalho se eu trabalho num lugar fixo ou não então como falou da lógica do Airbnb isso é um negócio que super funciona a gente já viu que dá certo porque a gente não pode pensar isso numa temporalidade numa espécie de um estoque para isso então assim a vacância da Horizonte atualmente é por volta de 15% uma vacância saudável mundial ela é por volta de 5% a 6% então se a gente tem um estoque absurdo de imóveis que a gente pode recuperar e colocar na roda para começar a trabalhar mobilidade a própria proximidade com a produção de agricultura ou qualquer tipo de produção enfim é uma lógica de falta de compartilhamento total e assim também não pode privar uma pessoa que queira ser mais permanente não pode obrigar todo mundo a ser móvel tem tudo então eu acho que se a gente pensa na diferença na diversidade como um princípio que aí é assumir que a gente não quer mais ser uma sociedade patriarcal que a gente precisa de dar esse salto e também que a gente não pode ficar baseando na desigualdade social para a gente continuar essa vida e a nossa produção a gente começa a ter uma diversidade de possibilidades e melhora para todo mundo então uma coisa que assim é muito simples mas eu acho que em Berlim eles começam a ter alguns apontamentos por conta dos esclaves dos anos 80 especialmente fim dos anos 70 fim dos anos 80 tem uma lógica que foi incorporada por vários moradores que acaba tendo um efeito de mais longo prazo e que coisas desse tipo iniciativas que mudam de verdade a forma que as pessoas lidam com a cidade e trabalham muito mais em uma lógica de valor de uso do que de valor de troca ela funciona ainda que ela comece a ser destruída nos últimos anos com as mudanças da lei de habitação e tal mas assim até pouco tempo eles tinham um quarto do estoque de imóveis era tendência ao estado e era totalmente subdidiado para as pessoas então você tem uma possibilidade de mobilidade de troca e das pessoas conseguirem morar bem de um jeito impressionante praticamente você não vê uma moradia horrível na cidade e acho que é muito mais a gente começar a pensar assim em vez de ficar lá o arquiteto na prancheta ou o político no seu gabinete definindo como vai ser a vida de muitos a gente pensar numa rede uma associação de pessoas mesmo que vão fazendo essa estroca a lógica de uma rede social mesmo sair desse ensimesmamento que a gente fica era isso acho que é mais uma utopia não realizável para 2050 se a gente não pensar em mudar o modo de produção gente boa noite queria agradecer aqui o convite do pessoal do Caja para participar desse evento e na verdade eu queria começar opa na verdade é o seguinte eu estava a gente esse há mais ou menos um mês e meio atrás houve o lançamento de de uma nova editora de arquitetura que se chama Em América Livros que acho que ela chegou num momento bem oportuno assim porque a gente está vivendo numa época de um certo excesso de circulação de imagens a gente está num certo consumo exagerado assim de distribuição de informação sobre arquitetura sobre urbanismo sobre interiores enfim tudo isso que é passível de ser transformado em imagem está na verdade está virando uma coisa de certa maneira avassaladora então de uma certa maneira o consumo a informação ao conhecimento que as pessoas têm de arquitetura está ficando cada vez mais superficial e sendo consumido talvez sem a devida atenção eu queria só fazer na verdade um parêntese aqui porque eu trouxe alguns livros dessa nova editora que se chama Em América ela é uma parceria do Fernando Lara que é um professor aqui do FMG e também da Universidade do Texas junto com o Abílio Guerra e a Romano Guerra Editora que também são editores do portal de arquitetura Vitruvius os dois juntos se propuseram a lançar uma coleção de livros críticos sobre arquitetura então acho que esse movimento vem num momento oportuno porque a gente está talvez lendo cada vez menos sobre arquitetura talvez os críticos de arquitetura que antes eram pelo menos quando eu estudei quando eu era estudante existiam na verdade os grandes críticos de arquitetura um pouco tempo atrás por exemplo lançaram um livro há uns 3 anos atrás um livro que era a editora extinta editora Cusac Naif que era um congresso de críticos de arquitetura em Brasília que aconteceu na verdade no começo dos anos 70 esse é um tipo de coisa que talvez hoje dificilmente aconteceria porque acho que os críticos os intelectuais públicos ligados à arquitetura talvez não tenham a mesma importância que já tiveram antes infelizmente mas enfim talvez só teremos é isso para falar sobre a importância de um movimento feito esse de lançar uma editora inclusive com essa ambição de se publicar livros de arquitetura da produção de arquitetos americanos americanos no sentido de tentar integrar o que se faz nos Estados Unidos no Canadá na América Central e América do Sul com esses títulos a princípio de autores que vão estar sendo selecionados pela América Latina na América do Norte e bom para lançar essa editora os editores Silvana e Fernanda eles então lançaram esses três livros e eu estou falando dessa editora então por esse tempo todo porque esse livro O Ódio ao Vazio é o meu livro porque ele está aqui entre dois livros de dois super críticos historiadores intelectuais públicos super importantes para a discussão de textos sobre a cidade e a arquitetura brasileira um deles é o Abílio Guerra como já falei que é o editor do Porto Avitros e o outro é o Otávio Leonidio talvez seja a pessoa hoje um dos principais críticos de arquitetura e que sabe fazer uma uma coisa que talvez tenha desaparecido de décadas para cá mas que talvez muito recentemente voltou à tona que é relacionar textos críticos sobre arte e arquitetura como na verdade as coisas já se relacionaram talvez tenham parado de se intercomunicar mas que hoje na verdade está havendo uma volta de talvez uma troca de informações críticas de possibilidades de resistência a seus próprios modos de produção passíveis de serem detectados naqueles que circulam entre arte e arquitetura então um dos principais textos desse livro do Otávio é esse sobre arte e arquitetura o Abílio estou falando sobre os livros dele porque eles não estão aqui inclusive não tem os livros deles aqui infelizmente mas trouxe alguns desse livro mas o Abílio que fala sobre uma coisa de uma diferença do modernismo brasileiro com relação aos outros modernismos quer dizer um modernismo muito mais antenado para a topografia para a natureza para uma leitura do passado coisa que na verdade dificilmente aconteceu em outros países com exceção de talvez uns 3 ou 4 mas enfim é um livro também que fala sobre como o modernismo na verdade como foi do Brasil pode acontecer como uma certa um diálogo com a natureza e como uma continuidade e não uma ruptura com o passado histórico desse país como foi na verdade o modernismo do Brasil e só para completar essa introdução sobre esses livros esse meu ódio vazio é um que retoma alguns livros que eu escrevi alguns textos que eu escrevi há um tempo atrás sobre esse tema do vazio eu comecei na verdade no escritório de arquitetura tem o nome vazio esse há porque já tem bastante tempo a nossa livro com o nome de história do vazio em Belo Horizonte isso foi em 1999 mas a ideia do livro e esse principal texto desse livro que se chama história do vazio em Belo Horizonte está reproduzido aqui depois de muitos anos de livro fora de catálogo esse história do vazio foi reproduzido aqui ele se chama liberdade anel vazio e há um texto e há um livro sobre como que na verdade a não arquitetura é tão importante para a arquitetura ou seja como na verdade esses vazios podem ser considerados mais importantes do que os sólidos que definem esse vazio era uma discussão que naquela época não era tão talvez não tão presente assim na mídia e na bom, claro que naquela época também existiam as redes sociais mas de lá para cá acho que essa percepção coletiva da importância dos espaços públicos da cidade começaram a ficar cada vez mais presentes nas discussões de várias esferas então acho que foi esse convite desses editores foi uma boa oportunidade para tentar recapitular algumas ideias presentes nesse primeiro livro além disso o livro fala sobre coisas como a importância da vegetação dos lotos vagos dos capins de como todos esses espaços vazios ociosos podem ser incorporados socialmente ambientalmente ou em termos de usos para a cidade enfim é uma é uma 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 um ensaio fotográfico escrito sobre como que a gente poderia estar imaginando os melhores futuros na cidade não exatamente com exercício de futurologia mas sim tentando despertar um novo olhar para aqueles potenciais espaços latentes vazios que não são vistos como oportunos como potenciais para a cidade mas que com um novo olhar eles poderiam sim ter um outro significado para a cidade bom então basicamente são esses três primeiros livros da coleção em América então além desse na verdade eu vou falar aqui só sobre apesar de ter de ter publicado esse texto recentemente ter publicado alguns outros também mas por exemplo para cá eu tenho ficado mais concentrado na produção arquitetônica mesmo desse escritório de arquitetura que tem esse nome vazio S.A então exatamente por isso como eu estou mais concentrado na produção de projetos do que na escrita enfim como já estive na verdade antes há tempos atrás para continuar essa conversa então eu preferi só trazer coisas que a gente tem feito lá no escritório recentemente e que podem ser tomados como algum tipo de exercício que caiba dentro dessa nossa discussão aqui bom essa imagem aqui de uma garagem e uma garagem talvez seja aquele espaço menos prezado assim pelos arquitetos e talvez seja um espaço interessante para a gente começar e pensar como é que pode ser para o futuro da garagem esse é um projeto de um de um prédio na verdade a gente acabou de terminar na verdade a garagem é um dos espaços mais privilegiados em termos de incentivo de construção de garagem pelas leis de ocupação e uso do solo assim pelo Brasil e lá fora na verdade até pouco tempo atrás a garagem na lei de Belo Horizonte poderia ser construída sem consumir falando aqui de uma linguagem mais técnica assim poderia fazer garagens à vontade a garagem não consumia potencial construtivo do coeficiente de aproveitamento de um terreno quando você está fazendo um projeto claro você tem que prestar atenção nesses parâmetros básicos para se fazer um pontifício residencial então é claro que fazer garagem é uma coisa extremamente fácil e incentivada pela prefeitura pelas prefeituras mundo afora fora isso as garagens bom existe também a garagem sua garagem privada do seu próprio prédio mas também existe a garagem pública os estacionamentos na verdade a garagem que consome pelo menos às vezes conforme a rua ela pode consumir 30 às vezes 40% da área de uma rua existem estacionamentos também privados que na verdade eles podem consumir lotes vagos gigantescos nas áreas mais centrais ou mesmo em áreas periféricas próximas de edifícios corporativos às vezes como são casos de prédios um pouco mais distantes do centro mas que também geram essa demanda por mais espaços para mais carros para mais estacionamentos enfim de certa maneira o carro ele ele gera uma quantidade de área construída ou de espaço ansioso potencial para a cidade gigantesca então a gente está vivendo uma época onde talvez seja uma hora boa para se pensar qual vai ser as consequências de um novo tipo de usar o carro para o desenho da garagem ou mesmo para tentar se pensar qual seria o futuro dos estacionamentos tanto os públicos quanto os privados na cidade então claro acredito que por exemplo no caso de haver menos menos a ideia de que é preciso ter a posse de algum carro e de que na verdade os carros vão ser cada vez mais compartilhados o que com um carro inteligente ou um carro sem motorista isso vai ser cada vez mais possível toda a área toda uma área que pode ser por exemplo 30% de uma rua ou por exemplo todo um parque que hoje é uma coisa extremamente localizada de às vezes corresponde a uma vaga de carro ou duas vagas de carro tudo isso na verdade poderia ser estendido a escala de toda a cidade ou seja não mais agora pensar em o que fazer com a vaga de um carro mas sim pensar em todos os 30% daquela rua que são hoje ocupados pelo carro não que na verdade os carros vão desaparecer totalmente e na verdade isso aqui não é um exercício de 2050 para agora a gente está terminando esse projeto dessa garagem agora então é uma já um reflexo sobre essa nova mentalidade a nova relação das pessoas com o carro ou uma nova maneira de se ver como vai ser a mobilidade urbana no curtíssimo prazo não em 2050 mas enfim só para terminar esse assunto do garagem então nessa garagem aqui como ele é um prédio em uma escala muito pequena na verdade a gente está fazendo esse projeto dessa garagem dessa maneira assim um pouco relativamente utópica mas a palavra claro que está longe de ser isso porque é uma coisa totalmente real que está sendo na verdade proposta para uma construção que deve acontecer imagino que enfim no ano que vem daqui a pouco mas enfim é um projeto que mostra como que a garagem pode ser na verdade um excelente espaço ou melhor espaço de um projeto ou de um prédio então ele é um tem uma linha pontilada que está um pouco fraca aqui mas evidentemente tem um prédio que está logo acima dessa garagem e a gente então para representar essa garagem ao invés de se representar aqueles carrinhos que todo mundo representa a gente está através de usos de layout um pouco mais humanizado representando na verdade como que o espaço da vaga da garagem pode ser extremamente indeterminado e na verdade com esse layout que a gente lançou aqui a ideia era simplesmente mostrar como que uma vaga de garagem não usada no futuro próximo ou se uma garagem ter projetado para ter 12 carros se ela tiver só duas pessoas por exemplo tiver um carro nesse prédio lá da garagem então vai ter que ser pensada de uma outra maneira vai ter sentido 12 vagas duas vagas ser usadas em uma garagem de 12 então você precisa então se pensar em como esse espaço da garagem pode ser indeterminado e aceitar novos úteis não previstos no projeto original as ideias de indeterminação na prefeitura na arquitetura a Ana Paula já falou sobre isso de cá uma conversa dos anos 50, 60 que já chegou a ideias super poéticas e radicais mas enfim dentro de uma realidade da cidade então eu queria falar sobre uma garagem jardinada uma garagem que poderia receber quase que espaços como se fosse uma sala de estar espaços domésticos assim e já falei 15 minutos estou sendo o último a falar aqui eu acho que vou acelerar um pouco só queria falar sobre mais um projeto esse aqui é um prédio que mostra bem como seria essa garagem a relação dele com a rua ele tem também uma coisa que desapareceu nesses prédios do mercado imobiliário porque tem essas caixas de escada enclausuradas que na verdade são quase que um desconvite ao uso da escada quer dizer claramente as pessoas usam o elevador ainda mais no prédio baixinho que é um prédio de quatro andares cinco andares mas enfim também a caixa aberta pode ser a caixa de escada aberta ela pode ser também na verdade um incentivo para que as pessoas usem menos o elevador usem mais a caixa de escada que era um elemento arquitetônico muito comum em prédios de até quatro pavimentos cinco pavimentos na verdade isso de uma certa maneira foi sendo perdido e o elevador na verdade foi sendo cada vez mais usado e só mais um projeto que eu vou apresentar rapidamente aqui então falando complementando aquela história que eu falei sobre o livro História do Vazio sobre uma maneira de se tentar ver as cidades de uma outra maneira ou de se perceber potenciais inexplorados ou inauditos em infraestruturas urbanas ou arquitetônicas que não são vistas como aqueles locais dos melhores dos melhores das melhores possibilidades assim da cidade mas então essa é uma proposta que já tem até alguns anos mas ela está em processo porque ainda não foi realizada mas pode ser que ela aconteça no futuro daqui a algum tempo isso também está em vocês que ainda não têm um projeto que ainda não tem na data de realização mas enfim falando em possibilidade de se ativar espaços a princípio não ativáveis esse então projeto que se chama Subarrudas e é dele então para que as pessoas convidar as pessoas para que elas literalmente conhecessem o canal do Rio Arrudas que está passando aqui quer dizer estaria passando na nossa frente se não tivesse coberto muito recentemente o Rio Arrudas aqui com esse chamado por levar Arrudas mas enfim esse aqui é um trecho da Vila Andradas mais para o lado leste da cidade e esse é um projeto então de proposta para que as pessoas conhecessem o Rio através da construção de um espaço temporário público literalmente dentro da caixa do Rio e através de uma instalação assim é como se fosse uma praça que seria construída logo acima do Rio mas abaixo do nível da Avenida Lindeira lá que é a Andradas então essa proposta na verdade é de baixar é de ter uma experiência do Rio um pouco mais radical porque ela está muito mais próxima quando na verdade entre o plano cinza da Avenida e o plano outro plano cinza que seria o plano cinza da Lâmina Dada do Rio Arrudas na verdade existe uma existe na verdade uma certa ilha que seria vencida para você passar de uma pastarela para outra então esse de cá seria uma espécie de um cinema entre aspas onde você estaria aproveitando aquela escuridão de uma passagem da Avenida que está passando por aqui para ser o cinema temporário e aqui é mais um desses vários espaços desse espaço dessa praça então seria como se fosse um plano verde feito por matas de uma vegetação típica de lotes vagos que seria então trazida para cá e o plano dos eventos que é esse plano da dessa esse plano magenta ali e o plano cinza que é o plano do Rio isso é só mais uma montagem bom isso aqui eu acho melhor a gente ter eu parar por aqui então eu acho que já estendi demais é isso então gente fica por aqui obrigado antes da gente passar para as perguntas da plateia eu queria saber se vocês gostariam de comentar ou fazer perguntas entre si a respeito do que foi dito é engraçado que a gente precisa acho que está um pouco alto pensar da maneira como os modos de produção estão voltados hoje o que vai acontecer por exemplo com o shopping center o que vai acontecer com as grandes lojas de varejo o que vai acontecer com a nossa ideia de privacidade porque a ideia de privacidade é uma ideia relativamente moderna no final dos 19 está lá na história da sexualidade do Foucault e que hoje está sendo erudida de novo então eu por exemplo no meu bairro eu vejo os imóveis que eram as locadoras de vídeo outro dia eu passei por Porto Alegre e vi uma locadora de vídeo ainda funcionando e fiquei completamente espantado parecia que eu tinha sido transportado para 1998 uma locadora de vídeo ainda aberta e eu fiquei me perguntando quando eu visito esses espaços que eram locadoras de vídeo na década de 90 no começo dos anos 2000 no meu próprio bairro eles estão completamente desocupados estão completamente ociosos ou os grandes cinemas das Cinelândias por exemplo na Cinelândia de São Paulo que tinha cinemas para 2 mil 2 mil e 500 pessoas como espaço de entretenimento e que hoje viraram ou igrejas ou templos da igreja pentecostal ou estão abandonados então será que esses grandes espaços ociosos do shopping center isso já está acontecendo na gringa estão começando a ser abandonados a um ritmo bastante acelerado então esses grandes espaços de sociabilidade e de consumo que são oriundos do final do 20 e do começo agora do 21 o que vai acontecer com eles em 2050 será que eles podem ser voltados para ideias de convívio e moradia se a gente redimensionar a ideia de privacidade se a gente não fizer mais tanta questão uma vez que a nossa vida está tão exposta o tempo inteiro por essa profusão de imagens que a gente fala e desse falar de si mesmo o tempo todo será que essa nossa ideia de privacidade que antes era muito cara para uma geração e que para novas gerações essa ideia de privacidade começou a ser erodida será que esses espaços que antes eram voltados para o consumo e para as necessidades de consumir o tempo inteiro será que eles vão poder absorver por exemplo moradias será que a ocupação que é uma tendência que está acontecendo cada vez mais eu por exemplo acredito que o que redimensiona espaço não é arquitetura é gente então por exemplo quando eu vejo um espaço que estava abandonado voltar a ser utilizado como aconteceu com o Mirante em nome de julho em São Paulo ou mesmo o Otino Arantes o Banespão foi um dos capitões postais de São Paulo na década de 40 e que vai sofrer uma ocupação agora isso sem nenhuma intervenção arquitetônica deixando o espaço tal como ele se encontra obviamente fazendo pequenos restauros emergenciais ou mesmo de segurança adaptando o prédio para as questões de segurança contemporâneas mas fazendo ocupação com coletivos de artistas música enfim atividades culturais as mais diversas será que você pensar nessa ideia contemporânea de ocupação para lugares que antes eram espaços de consumo tendo por norte que a ideia de privacidade está se erudindo você acha professor e eu estou fazendo desculpa estou me dirigindo a você porque a pergunta é para ti professor é o elogio você acha que isso pode ser esses espaços no futuro eles vão poder ser eu não sei se a palavra certa é redimensionada mas eles vão poder ser repensados para o convívio social ou mesmo para a moradia ou é longe demais é especulativo demais não acho que seja especulativo demais acho que o que acontece se a gente for por que que eles ainda não viraram tem uma obsolescência a gente vê os shoppings estão assim sofrendo para continuar do jeito que estão mas tem um investimento ali que as pessoas fazem de tudo para não perder seus investimentos então assim como tudo é produzido a partir de um modo de produção só para a prova só para o lucro é muito difícil que isso seja colocado na roda para o uso o que eu acho que é muito importante é a gente começar a pensar que essa moda do consumo e de uma imposição de necessidades pelo consumo ela é muito recente então o Ivan Illich ele fala que isso começa no pós-segunda guerra principalmente ele faz um recorte assim no discurso da aposta do Kennedy que ele vai de certa forma colocar assim o modo de vida americano ou o modo de consumo americano como o que deveria ser ideal para a população mundial e aí assim coitados dos pobres que ainda não tem isso principalmente nos países subdesenvolvidos temos que chegar com o nosso modelo de consumo e fazer com que todos possam ter esse direito que é um direito então se a gente pensa que isso é um negócio super recente eu não acho que seja tão difícil de quebrar com isso o problema todo é as pessoas começarem a ter consciência disso e principalmente a gente não querer a partir de um pequeno grupo hegemônico também que nós somos um grupo hegemônico impor os nossos desejos quer dizer em vez a gente a gente quebra com as necessidades impostas mas aí a gente impõe desejos de um outro grupo né e se a gente deixa essa coisa fermentar e as pessoas começarem a discutir isso e ter um espaço de debate maior nas cidades eu acho que vai começar a acontecer coisas que podem ser muito interessantes numa lógica de uma política da diferença e não mais desses modelos representacionistas que a gente trabalha né a gente tem que ter uma visão muito limitada eu acho a gente pensa sempre assim numa coisa meio imediata ou numa ideia meio de solução de problema e se a gente que a gente gosta de falar assim o passar atrás pensar assim ah vamos olhar vamos problematizar olhar de fora e vamos tentar ver mais possibilidades né em vez de a gente dar uma solução será que o problema não pode estar em outro lugar quer dizer às vezes é outro problema a gente está atacando um mas pode ter outro eu acho que tem uma abertura aí para isso mas é o que eu falei acho que a gente tem que questionar o modo de produção a desigualdade social que a gente está excluindo muito a gente o tempo inteiro e essa coisa machista que é absurda eu concordo com você a desigualdade social para mim é a raiz de todo e qualquer tipo de fascismo só que não é mirar alto demais para o outro lado não é não é não é eu às vezes eu fico engessado pela porque o capital é muito resistente o capitalismo é muito resistente ele consegue absorver ele consegue enlaçar suas diferenças ele consegue inclusive enlaçar qualquer resistência de confrontamento hoje em dia quando você fala de resistência ao capitalismo você fala de hack você fala de implosão por dentro você aprender quais são as regras a forma como meus pais confrontaram o meu pai meu avô porque eu venho de uma família de sou bisneto de comunista que era pelo enfrentamento direto para criar um outro modo de não funciona inclusive as revoluções não funcionaram a gente está vivendo um período de falência de utopia e de quase um reinaldo de distopia por um outro lado então quando a gente fala tudo bem a lógica porque se você substitui a lógica de produção lógica acho que na consequência o patriarcado também cai porque acho que as coisas estão intimamente ligadas tanto o patriarcado quanto o modo de produção você falar de o que é possível por onde começamos porque essa grande questão que eu concordo contigo é urgente mas a gente precisa começar por algum lugar é uma pedagogia do espaço eu acho porque se a gente continua simplesmente deixando isso acontecer e as pessoas ficam lá imaginando os seus espaços só do ponto de vista imagético de uma produção formal não tem discussão e acho que é pensar alto sim mas é pensar assim o que seria o ideal moradia não pode ser mercadoria mas não pode tratar isso dessa forma você está na raiz da propriedade privada que é a raiz do estado sim não é a marquia no melhor sentido não mas imagina porque a propriedade a propriedade privada é a raiz da existência do estado então como que como que a gente continua falando do estado mas o estado somos nós deveria ser não é desde a Grécia mas hoje não é mas aí você fala vamos atacar a propriedade privada concordo vamos atacar a propriedade privada mas tenta fazer isso que você vai ver o que te acontece a polícia militar te esfarcela mas por exemplo como está acontecendo hoje as ocupações urbanas ocupam e o que a gente está fazendo com isso reforçando ainda mais a lógica do capital quer dizer a crise inerente fica aquele monte de gente mobilizando para cristalizar a propriedade em vez de direcionar a energia e aí de verdade se a gente não começa a discutir essas coisas e pensar assim qual que seria o horizonte ideal o que a gente pode fazer para começar a mobilizar em vez de ficar numa lógica de pequenas reformas e pequenas soluções de problemas que vão reforçando a lógica do capital cada vez mais não tem uma solução eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer o que pode ser feito a questão é começar a problematizar numa direção que ela não seja permanecer quando você for a gente fala em compartilhamento de propriedade privada eu acho que qualquer tecnologia antes de mais nada ela deveria ter por propósito uma redução de desigualdade social eu acho que deve ser o primeiro propósito de qualquer tecnologia e qualquer tecnologia eu não estou falando do ponto de vista acho que a tecnologia é antes de mais nada social antes de ser técnica inclusive então quando você fala de tecnologia a gente tem que falar de redução de desigualdade social em algum plano então quando você fala por exemplo de compartilhamento de propriedade privada eu acho que já é uma é um passo no futuro possível porque a gente está indo para a comuna quando você fala de uma de um modo de viver em conjunto com a diferença primeiro que a gente precisa criar uma coisa que eu sinto que eu percebo em São Paulo a gente está falando da paulista que era uma rua de banqueiros uma avenida de banqueiros é uma avenida que até cinco anos até cinco anos gays levavam uma lampadada de lâmpada florescente na cara era um território absolutamente hostil fascista e que hoje aos domingos você vê crianças aprendendo a andar de bicicleta bandas você foi na semana passada e você me disse que você quase lágrimas expor porque é uma experiência social que é rara de você ver nos dias de hoje numa grande cidade você vê a perifa vivendo com a classe alta ainda não é a perifa perifa mas enfim tem uma representatividade da perifa tem os dependentes químicos que estão ali se mostrando visíveis porque a gente tem em São Paulo essa capacidade de deixar o outro invisível que é terrível é uma característica nossa do paulistano que o paulistano no seu núcleo ele é fascista ele é conservador é o berço do malufismo abraçou como ninguém os militares então quando você tem esses espaços de convivência com a diferença aí se foram uma cidade então primeiro você tem esses espaços públicos que é o espaço de confrontamento o espaço de de tensão que eu acho que é isso que define o espaço público é de contemplação e de tensão que foge da lógica capitalista quando você tem um espaço como a paulista você começa a ter uma cidade possível você começa a formar uma identidade de uma começa a formar uma identidade então partir do espaço público para o compartilhamento da propriedade privada para uma imaterialidade da propriedade privada ou a inexistência da propriedade privada ou seja da macro-política para a micro-política nesse caminho inverso de fazer política ponto a ponto eu acho que é um caminho mais viável mas pensa que esse tipo de ação de São Paulo na verdade acaba sendo uma anestesia porque você começa a ter um convívio mas a gente está sofrendo demais a gente precisa de anestesia sim mas tem um convívio ali que é interessante e tudo mas você não tem uma política pública de fato para diminuir desigualdade principalmente do ponto de vista da moradia e vamos olhar assim para um vizinho perto que é o Uruguai Uruguai você tem um movimento cooperativo que é sensacional mas assim existe não é uma coisa assim tão distante que a outra mas a política deles lá não é tão impossível de trabalhar aqui eu acho é uma estrutura que permite que a coisa aconteça não sei se eu falo um pouco mais não sei se eu falo não sei se eu falo não sei se eu falo não acho que o assunto transcorreu um pouco assim eu ia comentar num momento que você falava dessa possível apropriação de espaço por exemplo de shopping centers que é realmente uma coisa absurda o tipo de espaço é como o Corras denomina o junk space é um espaço que não ele não tem nenhuma propriedade que permita assim a princípio que ele assuma outra função a não ser munido de todo aquele arsenal de sistemas de ar-condicionado de controle de temperatura de todo o aparato do shopping né exato são espaços assim que que são estéreis aqui em Belo Horizonte houve um um caso curioso de um shopping de mobiliário que vendia coisas para para casa e tal ser convertido numa escola é uma coisa muito curiosa assim mas eu acho que a dificuldade por exemplo também quando você tem um espaço que é projetado de forma muito estreita né muito ligada a um uso e responde de forma muito específica a um uso como o caso dos grandes espaços né dos cinemas que a gente tinha em Belo Horizonte a gente tem vários espaços como esse e que ficam nesse dilema de como eles podem ser reapropriados porque de um lado você tem a ideia de preservação né daquela arquitetura daquela especialidade de outro você tem o fato de que o cinema já não agrega mais aquele número de pessoas então a coisa acaba perdendo o rumo né e tomando caminhos que não são os ideais mas eu acho que um movimento que a gente percebe é uma palavra que apareceu aqui algumas vezes que é da indeterminação dos espaços né quer dizer eu acho que para quem produz arquitetura ou projeta novos edifícios ou está interessado em revisar edifícios existentes eu acho que pensar numa abertura alô numa abertura para que usos diversos sejam assimiláveis dentro de uma determinada estrutura arquitetônica né acho que Carlos Alberto Marcel não sei o Robin se ele estiver aí isso é tema do doutorado dele né arquitetura como infraestrutura né uma arquitetura que dá conta de acolher essa mudança né enfim era um pouco em cima disso posso jogar uma questão para você em algum momento você comentou em relação a você deu o exemplo de perder uns anéis para não perder os dedos né o que essas mudanças elas nos exigiriam privações ou um esforço e tal eu não sei eu tenho uma visão muito positiva sobre o que o mundo nos permite hoje nos exige em termos de uma outra forma de nos comportar assim em relação ao meio ambiente as questões dos recursos né que estão todos em xeque hoje em dia mas eu acho que tudo que tem aparecido né como alternativa como novo modelo como solução tecnológica ou comportamental elas têm em geral um lado bom assim que eu sinto que à medida que a gente vai tentando se se recolocar a nossa vida fica melhor eu acho que tem também queria te ouvir em relação a isso assim talvez será que a gente realmente precisa passar um perrengue ou será que a gente não está realmente é ao ao procurar por exemplo eu acho que tem uns movimentos que são incríveis você falou da gastronomia mas tem também muita gente pesquisando né assim modelos de fazer tradicionais isso no mundo todo né de lidar com com a fabricação com é a desenho de de coisas novas mas que tem história ou isso na gastronomia em talvez modos de viver assim é que podem representar na verdade uma melhoria de vida já nesse exercício né eu queria te puxar esse assunto eu acho que qualquer tipo de incômodo com a existência de um outro tipo de humano com a diferença seja ela com minorias políticas mulheres outros tipos de sexualidade gêneros fluidos qualquer tipo de fascismo pra mim tem origem em desigualdade social então a partir do momento que a gente está falando de desigualdade social a gente está falando de uma posição de privilégio de uma elite da qual eu sou um representante quando eu falo que a gente precisa reduzir essa desigualdade social de alguma maneira e eu tenho essa posição de perder os anéis pra não perder os dedos é porque eu não quero pra mim é uma tomada de posição conservadora eu me julgo um conservador quem é de direita ou quem é fascista pra mim é louco tá completamente desconectado da realidade eu na minha posição mais humanista me julgo um conservador porque eu quero conservar uma parte dos meus privilégios eu quero continuar tendo os privilégios que eu tenho obviamente eu tenho que abrir uma parte de mão deles eu tenho que abrir uma última parte deles a gente não pode mais hoje em 2017 continuar querendo que o mundo seja da mesma forma que eu tenha a mesma posição de privilégio que eu tinha na década de 90 ou no século passado então quando eu falo que a gente que nós da elite pra gente conseguir chegar em 2050 eu tenho sérias dúvidas que a gente vai conseguir chegar em 2050 e eu não estou sendo apocalíptico eu acho que da maneira prolongando do que está acontecendo hoje a gente está numa panela a gente está naquela imagem do sapo numa panela com água fervendo a temperatura está esquentando e a gente não está se dando conta até que a temperatura vai chegar a 95 graus e a gente vai morrer cozido entendeu até agora a temperatura está em 42 então ainda está dando para segurar mas ela está aumentando exponencialmente então eu acho que a partir desse momento a gente tem que tomar eu não sei exatamente por onde começar mas eu acredito em micro política eu acredito em falar bom eu não parto do pressuposto que o capital ou que o lucro eu como empresário como empreendedor é o único norte que eu tenho que ter para os meus negócios não posso partir desse pressuposto eu não posso partir do pressuposto que eu tenho que pagar salário de base para os meus funcionários eu tenho que encontrar maneiras dentro do meu micro mundo dentro da minha bolha da suécia que eu vivo de distender um pouco essa relação tão desigual que eu tenho entre classes então quando você me fala tem como a gente atravessar esse período de dor sem passar por uma dor que é própria íntima sem contar com a dor do outro eu falo que não eu acho que não eu acho que não eu acho que a gente tem que passar por dor e perda de privilégio para a gente ter um mundo em que vai ser eu acho que na verdade pela experiência humana ou pela experiência que eu tenho do alto da minha idade eu acho que a gente aprende na dor dificilmente a gente aprende no gozo então a gente vai ter que aprender a partir de um pouco de dor própria ou de perda para a gente conseguir chegar e atravessar até 2050 minha visão pessoal sobre isso pode ser um pouco pessimista mas eu acho que a gente vive numa época que a gente precisa de tomadas de posição radicais a gente não pode mais contemporizar é o que eu entendo exatamente o que você quer dizer o ponto é assim não eu acho que o ponto que eu estava dizendo é um pouco assim se os nossos pais viveram de determinada forma e você entende que eles tiveram uma série de privilégios e que a gente já tem perdido esses privilégios a minha leitura é de que a minha vida é muito melhor do que a deles não tendo esses privilégios é um pouco esse sentido assim o que que isso impacta na minha vida hoje não ter uma pessoa em casa dormindo trabalhando para mim não ter uma sei lá ter algumas limitações que eventualmente a gente tem que eles não tiveram ter algumas preocupações ou comportamentos ou querer plantar em casa ou se preocupar com coisas que nunca passaram pela cabeça deles em relação a recursos né recursos mesmo água energia né eu acho que a gente está vivendo melhor na verdade se a gente pensar em tudo que isso acaba implicando no nosso né um pouco por aí a desigualdade ao longo dos anos ela só aumenta então nós da elite da classe média alta sim a gente está vivendo melhor a gente consegue viver com menos a gente consegue fazer mais com menos recursos a gente já consumiu tanto do alto dos nossos 40 e poucos anos que hoje a gente pode se dizer ah eu quero a imaterialidade ah eu quero uma vida minimal minimalista mas vai falar isso para os chineses e para os indianos que não comeram carne quer dizer a gente pode hoje eu acho não realmente eu me sinto apesar de não compartilhar dos ideais e dos valores que meus pais tinham ou compartilhar de alguns mas não de todos eu me julgo muito mais feliz do que aparentemente meu pai era na minha idade agora será que os dispossuídos será que os que não tem o mesmo privilégio que a gente tem será que eles estão em situações em uma situação melhor que seus pais eu tenho lá minhas dúvidas claro eu acho que é incomparável eu acho que são situações que não se comparariam a minha comparação era no mesmo contexto eu acho que não é o caso do que o o o o o o o o